Bom, estamos aqui no Centro de Convivência dos Idosos, na Avenida Manaus, no centro de Rolim de Moura. Eu estou ao lado aqui da Sônia. A Sônia, ela é coordenadora, né? A Sônia Aparecida, ela é coordenadora aqui do centro. E é uma pessoa que está sempre envolvida com tudo e sabe de tudo. E, inclusive, ela vai fazer um convite para você que está nos assistindo agora, de um evento que vai acontecer na quarta-feira. Ô, Sônia, tudo bem? Qual é o evento que vai acontecer aqui no Centro de Convivência dos Idosos? Amanhã a gente vai fazer o baile da primavera. A partir das oito da manhã, a gente vai receber nossas crianças, nossas idosas, vão ter o desfile da primavera amanhã. A partir das oito da manhã, vai ter a música, vai ter o baile. Após o desfile, vai ter o café da manhã com os idosos, vai ter o baile, a gente tem o almoço. Ô, Sônia, o desfile é antes do café da manhã? É, o desfile vai começar oito da manhã. Cada idosa que desfilar, a gente vai dar uma lembrancinha, né? Mas aí depois tem o café da manhã e vai continuar o baile. E elas estão bem empolgadas? As pessoas que vão participar estão empolgadas? Sim, nossa, elas ficam toda hora me ligando, mandando mensagem. Eu falo, olha, é o horário normal de vocês. Vai ser tudo o mesmo horário normal de vocês. Vocês podem vir, mas vem com vestido estampado, né? Não sei desfilar e tal. Mas é bem legal, vai ser bem bacana. E amanhã o nosso salão vai estar lindo, maravilhoso. Ô, Sônia, quantas pessoas, quantas pessoas que convivem com vocês aqui, se é que você tem essa quantidade, porque aqui acolá tem alguém que afasta, depois volta. Mas você tem ideia de quantas pessoas vocês atendem aqui? Olha, aqui todas as quarta-feiras a gente recebe em torno de 140, 150, varia, né? De 140 a 150 idosos. E aí, além desse trabalho que vocês fazem aqui, de as pessoas se divertirem, um lazer e tudo, vocês podem ter um comprometimento aí social, uma ajuda, né? Sim, isso aqui é a prefeitura que mantém, né? Isso aqui é da prefeitura. A gente, todas as quarta-feiras, a gente recebe os idosos aqui, todas as quartas. E a gente tem, agora a gente está fazendo mais projetos, né? Agora saindo uma piscina aqui no fundo para os idosos. Já estão fazendo a piscina. Aí vai ter mais atividade com os nossos idosos aqui. Qual é a satisfação que você tem de lidar com os idosos, com eles, que a gente sabe que o próximo dia 1º de outubro agora é o Dia Nacional do Idoso, né? E, inclusive, até nós estamos fazendo essa matéria aqui para a gente já nos arremeter a essa data importante. Os idosos, a gente sabe que em muitos casos são pessoas que são um pouco mais solitárias, né? Qual é a satisfação que você tem de lidar com os idosos? Olha, eu recebo eles assim que nem fosse um idoso que fosse minha mãe, um idoso que fosse meu pai, sabe? Muito amor, com muito carinho, estou muito dedicada a eles. Eu converso com eles, porque eu vejo uma idosa triste e falo que você está triste, vamos dançar, o que aconteceu, né? Fala comigo, você está linda. Então, para mim é muito prazeroso, sabe? Estar com eles, eu converso, eu brinco com eles, para mim é muito festificante mesmo, sabe? E eu adoro o meu trabalho e amo meus idosos. Então, aproveita agora e faz um convite para amanhã, quarta-feira, para essa sua galera que está vendo você agora, convida eles para eles virem participar aqui do evento. É, pessoal, quem puder amanhã participar conosco aqui, pode vir, o portão está aberto, a gente recebe vocês de braços abertos. Qualquer idoso, né, de mulheres ou homens, pode vir aqui, que a gente recebe com todo amor, com todo carinho. E eu creio que quem não veio aqui ainda, pode vir amanhã visitar nós, que vamos gostar daqui. Aqui a gente dá amor, dá carinho, dá atenção. É só mulher que desfila, homem não desfila não? Vai ter homem também desfilando, gente. Homem e mulher, tá? Pode vir, pode colocar uma camiseta estampada, uma camiseta estampada e vamos entrar na pista, vambora. Beleza, tá aí. Então, conversamos com a Sônia. A Sônia Aparecida, ela é coordenadora aqui do Centro de Convivência dos Idosos, fazendo esse convite, desfile, um café da manhã que vai rolar aqui no centro. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.